Como estagiário no banco, menor estagiário, sempre com 15 anos no banco, ele vai te moldando com valores muito sólidos ao longo do tempo. É um mercado com margens que às vezes tem que ter escala. Mas o Brasil ainda tem cerca de 300 empresas de capital aberto, enquanto os Estados Unidos vão ter uns 30 mil empresas listadas. Muitos empreendedores que vieram aqui, eles batalharam, eles chegaram aqui e viram assim, poxa, falta isso. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast número 3, Management, administrando sua empresa nos Estados Unidos. E hoje tem um convidado muito especial participando conosco aqui do podcast, meu amigo Carlos Omini, o executivo financeiro com longa experiência no mercado financeiro do Brasil e também aqui dos Estados Unidos. Bem, ele vai ter a oportunidade de se apresentar, falar um pouquinho da história, da vida e de toda a sua carreira profissional como executivo, empreendedor, dentro de grandes instituições financeiras, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. É o Carlos Omini, um grande amigo, que satisfação tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito honrado com a sua presença aqui. Enfim, eu sempre começo, Omini, o podcast fazendo uma pergunta que é meio que... É uma pergunta bem simples, direta e que serve de referência para quem está nos vendo. Geralmente, o nosso público são estudantes, jovens empresários, pessoas que estão no Brasil, que pretendem vir para os Estados Unidos e que buscam referências no mercado para fazer as coisas direito, o que fazer para vir para os Estados Unidos, emigrar, enfim, tomar decisões na sua vida e carreira de maneira positiva. Então, a primeira pergunta é, quem é o Carlos Omini? Conta um pouquinho da sua vida, da sua história aqui para a gente. Primeiro, Abel, boa noite. Eu é que estou honrado de participar desse podcast. Um prazer de estar aqui com você. Também um profissional super experiente, autor de livros e que ajuda a comunidade brasileira, que vem ajudando a comunidade brasileira a se internacionalizar, a sua educação financeira. Então, muito obrigado. E eu é que estou honrado pelo convite. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou Carlos Omini, tenho 51 anos de idade e, muito cedo, eu entrei no Banco do Brasil. Eu trabalhei no Banco do Brasil por 36 anos e, durante esse tempo, eu passei por diversas áreas do banco. Passei por áreas que vão desde o varejo até a área de atacado, que atende grandes empresas, mas também mercado de capitais. E aí, mais recentemente, eu tive a honra e a oportunidade de liderar o Banco do Brasil em Nova Iorque, na área de securities, que atende investidores institucionais. E aí, há dois anos e meio, eu tive a honra também de liderar o Bebê Américas. Bebê Américas, pessoal, só para falar, você que está nos assistindo, Bebê Américas, né? Américas, não é isso? É Américas. Américas, tem o S no final. É uma das instituições aqui de atendimento para o brasileiro, é bastante significativa. Muita gente confunde Bebê Américas e Banco do Brasil, é a mesma coisa, não é? Como é que é isso? O Bebê Américas é um banco americano, é uma licença de um banco americano, e ele é controlado, o dono é integralmente o Banco do Brasil no Brasil. O Banco do Brasil já investe aqui na Flórida e nos Estados Unidos já há muito tempo, há 50 anos, mas há 10 anos o banco comprou uma licença e mudou o nome para Banco do Brasil Américas e o nome Bebê Américas, com o objetivo de apoiar os brasileiros que vêm aqui a trabalhar, estudar, a turismo. Então, esse é o Bebê Américas, um banco de varejo americano com PNA brasileiro. Que bacana! E você teve a oportunidade de liderar, correto? O Banco do Brasil Américas como presidente, CEO, diretor-presidente. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho. Mas eu sei que você falou, que você já veio do banco, quer dizer, eu quero ouvir um pouquinho lá do início, como você chegou aqui nos Estados Unidos, que isso é muito importante, principalmente para quem está nos assistindo, falar um pouquinho da sua trajetória até chegar ao posto, vamos dizer, o maior cargo hierárquico dentro de uma instituição financeira, que é o cargo de CEO, que é o diretor-presidente, vamos dizer assim, traduzindo para uma nomenclatura em português. É, bacana. Bom, eu comecei no banco, vou falar lá no começo, eu entrei como estagiário no banco, menor estagiário, entrei com 15 anos no banco e o banco permitia, naquela época, fazer alguns concursos internos que permitiam que as pessoas fossem efetivadas no banco. Então, eu tinha que estudar bastante e, desde que você estudasse bastante e passasse nos concursos internos, a gente poderia prosseguir trabalhando para a instituição financeira. Então, naquela época, eu era muito novo, a gente passa por isso, a gente não sabe direito o que vai fazer ainda. E isso onde, ouvindo? Que local? Isso foi em São Bernardo do Campo, São Paulo. São Paulo, bacana, bacana. E foi bem bacana, porque a gente não sabe direito ainda qual que vai ser a nossa carreira. Eu tinha um sonho de ser advogado e, ao mesmo tempo, eu estava no banco. Então, eu estudava direito e o banco me deu a oportunidade de fazer direito e trabalhar no banco ao mesmo tempo. Então, eu continuei a carreira no banco. Tem uma história, não é bem uma lenda, na verdade, é meio que um senso comum no Brasil, que as mães dizem o seguinte, o sonho é que meu filho vá trabalhar no banco do Brasil. Então, você realizou o sonho de seus pais, correto? Correto. Você já ouviu essa, né? Isso é muito comum no Brasil. É meio que uma realização, trabalhar no banco do Brasil. Curioso essa história. Olha, você foi num ponto bem interessante. Eu entrei numa agência do Banco do Brasil, que meu pai trabalhava na Vox, em São Bernardo Campo, e ele falou isso. Ele falou, eu queria que você trabalhasse aqui. A gente vem de uma família bastante humilde. Bacana essa. E aí, a gente foi falar com o gerente, né? A gente falou, olha, meu filho estuda aqui em São Bernardo Campo, uma escola pública, e a gente gostaria de ter oportunidade de ele fazer um estágio aqui. E aí, eu tive essa oportunidade de começar a carreira no banco, né? Que bacana. E você tinha, você falou, 16, 15 anos de idade. Olha só, que bacana. E o banco é uma grande escola, foi uma grande escola para mim, em relação à formação de cultura, formação de caráter, né? Ele vai te moldando com valores muito sólidos ao longo do tempo. Então, aquele menino que entrou com 15 anos, não sabia direito ainda o que fazer, com aqueles sonhos, ao longo do tempo, você vai assimilando uma cultura bastante sólida e também vai criando uma personalidade de ética, de valores. Então, isso é bastante importante na construção e na formação daquilo que a gente vai fazer para o resto da vida. Então, nessa fase do banco, de começar uma carreira, de uma transição, para mim foi bastante importante o banco. Você começou, então, em São Bernardo. E depois, a sua trajetória. Como é que foi? Quanto foi para a gente? Bacana. Bom, enquanto eu estudava e estava nessa decisão de o que eu vou fazer, então a gente começa numa agência do banco, fazendo aquele trabalho de agência e chega um momento da vida que eu tive que escolher se eu prosseguiria na carreira de advogado ou na do banco. Eu decidi continuar no banco e, desde então, o banco abre um leque de oportunidades para a gente ir perseguir aquilo que a gente gosta mais de fazer. Então, eu comecei a atender empresas, pessoas jurídicas. Isso foi lá nos idos dos anos 90, mais ou menos. E aí a gente começou a atender empresas. Então, vamos lá, como é que é? Vamos se especializar no atendimento de empresas, né? Então, durante esse tempo, a gente foi trabalhando com o banco. Eu fui aprendendo bastante. A gente foi criando também no banco uma plataforma especializada de atendimento de empresas. Então, desde então, a gente veio, eu vim aprimorando esse atendimento. Então, você começou em São Bernardo, estruturou uma área de atendimento empresarial, né? Empresas, né? Vamos dizer assim. E depois, o que mais aconteceu na sua trajetória ao longo da sua carreira dentro do Banco do Brasil, lá no Brasil ainda? Ah, bacana. Então, desde então, né, que o banco montou a estrutura de atendimento a empresas e eu também passei a atender empresas. A gente montou estruturas especializadas. Isso foi bom para o banco, mas foi bom para mim também, que me deu a possibilidade de construir uma carreira no que a gente chama de atacado, né? Então, assim, atendimento a empresas. Eu fui gerente, né, dessa área de atendimento a empresas. Fui executivo das áreas de estruturação de crédito e também de mercado de capitais. Isso me deu um bagagem bastante grande para a gente poder oferecer soluções para empresas. Bacana. E depois disso, você assumiu algum cargo no Brasil, assim, de liderança dentro do banco? Sim, desde 2005, lá, 20 anos, quase 20 anos, né, eu tenho cargos de liderança dentro do banco. Então, desde o team leader, né, que é um gerente de negócios, até liderar grandes equipes para construção de negócios, para desenvolvimento de negócios, para levar soluções para clientes. Então, isso foi bastante bacana, porque me deu, além da capacidade técnica também para desenvolver solução, mas um skill bastante importante também, que é de gerenciar equipes, de liderar pessoas, de conviver com pessoas, ajudar as pessoas também a se desenvolverem. E é um desafio, né, enorme. Inclusive, eu quero chegar agora num ponto que é, foi onde eu te conhecia, né, onde a gente, é até importante, eu vou contar essa história, eu quero já mandar um abraço aqui para o nosso amigo em comum, que é o Haroldo, que vai assistir esse vídeo, que eu vou mandar para ele. Então, ele vai assistir o vídeo. E como é que aconteceu nos Estados Unidos? Agora vamos falar da América, da vida da América, da sua experiência contra o gestor, né, contra o executivo, aqui nos Estados Unidos, na gestão dessa grande instituição, que é o Banco do Brasil e aqui, no caso, o BB Américas. Quando é que surgiu? Conta um pouquinho. As pessoas têm muita curiosidade, né, dessa relocalização, dessa internacionalização. No seu caso, foi uma recolocação, né, executiva. Eu não sei, antes de você vir para cá, qual o cargo que você tinha no banco e quando você mudou? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Bom, Abel, eu, quando eu cheguei no Brasil, né, um cargo de executivo, né, um cargo de gerente executivo, eu refletia muito o que ia ser minha carreira nos próximos 5, 10 anos, que a gente sempre fica tentando projetar. E eu sempre construí minha carreira pensando naquilo que a gente agrega de valor para o banco, mas também para a gente. Como é que a gente se desenvolve profissionalmente, né? O que que te traz valor? E uma das possibilidades que me apareceu à época e eu achei bastante interessante foi a possibilidade de ser expatriado pelo banco. Não é recolocação, é expatriação. O termo correto é esse, tá certo? Expatriação. Expatriação. O banco tem uma série de unidades ao redor do mundo. A grande maioria de funcionários que tocam essas unidades são locais, mas o banco também tem expatriados para representar o banco nas diversas subsidiárias. Então, eu tive uma proposta bastante interessante para ser diretor da Broker Dealer do banco, da BB Securities em Nova Iorque. E, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de trabalhar em Nova Iorque é fenomenal representando o Banco do Brasil. É um grande desafio, uma grande responsabilidade e uma grande honra. Então, aceitei de imediato. Isso foi no segundo semestre de 2018. E eu assumi essa área em Nova Iorque, que chama-se BB Securities, que cuida dos relacionamentos com investidores institucionais em Nova Iorque. Bacana. Então, quatro anos já aqui nos Estados Unidos, correto? Há quatro anos estou nos Estados Unidos. E veio expatriado, o termo correto, expatriado, no caso do Brasil, para os Estados Unidos, assumindo o cargo de diretor-geral da BB Securities. Diretor-geral da BB Securities. Bacana. Isso, sem dúvida, para um profissional com 30 anos, pouco mais de 30 anos de casa, é um desafio bastante interessante, porque permite que a gente traga do Brasil valores para aquela companhia que é local, para a americana, para aquilo que é importante. Mas também, profissionalmente, para mim, traz um valor bastante interessante e importante, que é de trabalhar numa empresa com uma cultura americana, de absorver um pouquinho da cultura americana de trabalho. E você sentiu muita diferença quando você compara a atuação do Banco do Brasil, no caso do Brasil, uma larga experiência dentro da instituição, uma instituição grande. O Banco do Brasil, acredito que seja o maior banco do Brasil, e entre os maiores bancos do mundo, não sei nem quantos funcionários o Banco do Brasil tem. O Banco tem mais de 90 mil funcionários. 90 mil funcionários. E aí você veio para os Estados Unidos. Quais foram as diferenças? Você sentiu muita diferença? A forma de atuação, a questão das pessoas também? Você começou na BB Securities. Só para explicar para quem está nos assistindo, Securities é um termo dado para títulos e valores imobiliários aqui nos Estados Unidos. Então, a BB Securities tem uma atuação de apoio ao investidor, para quem quer investir em estoques, que são ações, em renda fixa, enfim, fundos. Esse trabalho atua como financial advisor, faz essa orientação também, acredito que o banco oferece. O banco não é a BB Securities, na verdade. Lá em Nova Iorque não era advisor, era um relacionamento com os investidores institucionais americanos e apoiando a emissão de papéis, títulos e valores imobiliários de clientes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Olha só que interessante. Ele falou, o que é isso? Uma empresa brasileira quer emitir. Emitir, só para explicar, principalmente para o estudante, entender um pouco que é um termo bem técnico, e o Omini como CEO, lógico, um profissional gabaritadíssimo na parte financeira. Quando a gente fala em emissão, é um título de dívida que a companhia brasileira vem e coloca aqui no mercado americano. Qual é o interesse? Captar recurso, uma taxa de juros, às vezes, bem mais satisfatória, comparando com o Brasil, em dólar, no maior mercado financeiro do mundo, de maior liquidez, enfim. Então, é muito interessante. E o Banco do Brasil acaba atuando como um intermediário, estruturando aquela operação, correto? Exatamente. Então, o Banco conhece as empresas brasileiras, e nada melhor que um banco que conhece a empresa brasileira para vender um título representativo de dívida para um investidor americano. Então, basicamente, estou simplificando aqui o papel da empresa, mas era isso que a gente fazia. O que que teve de diferente atuando aqui no mercado americano logo na chegada aqui em Nova Iorque? O mercado americano é um mercado bastante eficiente, é um mercado bastante concorrido. O Banco do Brasil no Brasil, como você falou, é um dos maiores bancos do mundo, o maior banco da América Latina. E aqui nos Estados Unidos, quando a gente senta lá em Nova Iorque, tem milhares de bancos. A competição é com, sei lá, Bank of America, Wells Fargo, Citibank. Com grandes bancos americanos. Jim and Morgan, Goldman Sachs. Então, assim, primeiro, a exigência técnica é bastante grande. A necessidade de estar sempre estudando, acompanhando, tem que obter uma série de licenças para poder trabalhar. Isso é bastante importante. A gente é bastante exigido tecnicamente. Mas também, do ponto de vista de atitude comportamental, também tem diferenças. Porque é um mercado que vive bastante de executar, executar. Então, tem uma diferença também de culturas, né? Entre o mercado brasileiro e o americano. E na BBC Kirtz, você interagiu com pessoas de quantas nacionalidades? Na BBC Kirtz, basicamente, o nosso time era basicamente formado por americanos ou brasileiros. Ah, tá. Brasileiros e americanos. E americanos. Aí, depois, você migrou da BBC Kirtz para o BB Américas, correto? Que são diferentes. A estrutura, a forma de atuar, são completamente diferentes? Ou você diria? Como é que você avalia a diferença? Completamente diferentes. Ok. Então, o BB Américas é um banco americano, controlado pelo Banco do Brasil, quer dizer, tem o mesmo acionista. Mas ele se dedica ao serviço de banking na Flórida. Ele está sediado na Flórida. E o objetivo é atender as pessoas físicas, né? Fazer o serviço de banking para as pessoas físicas, baseado aqui no sul da Flórida. Banco múltiplo. É um banco múltiplo. Banco múltiplo. Cartão de crédito, conta corrente, conta poupança. Enfim, toda a solução bancária, né? Exatamente. Que for necessário, o banco está aí para atender. E tem uma rede de agências também, correto, homem? O banco tem uma rede de agências físicas, né? Que a gente fala aqui no sul da Flórida, né? Em Orlando, em Lighthouse Point, em Aventura e lá na Brickle, onde fica a sede do banco. Mas atende os Estados Unidos inteiro? Atende os Estados Unidos, qualquer pessoa, né? No território americano, mesmo do Brasil. O banco faz uma série de checagens, né? Faz um Know Your Customer. E aí, sim, faz a abertura da conta. Inclusive, quem está no Brasil consegue abrir sua conta bancária. Sem precisar morar aqui, correto? Exatamente. Tem que, enfim, né? Tem que seguir uma série de procedimentos, né? Regular para abertura de conta, mas o banco abre, sim. É possível. É possível. Bacana. Para quem está em casa e está no Brasil, às vezes... É lógico, existem requirements, né? Existem requisitos que precisam ser cumpridos, mas, dependendo do caso, há essa possibilidade. E no BB Américas, conta para mim os seus desafios. E lá no BB Américas, pessoas de quantas nacionalidades? Conta um pouquinho. Como é que foi lidar com... Nessa questão aí de gestão de pessoas, que é um grande desafio, né? Eu imagino para um diretor-presidente de uma grande instituição. O banco tem funcionários, né? Na minha época, eu tinha 200 funcionários de 18 nacionalidades diferentes. Caramba! Então, essa diversidade cultural, né? Ela é bastante valiosa para o banco. Porque o banco atende pessoas de nacionalidades diferentes. E a língua, a gente costuma dizer que é português, inglês e espanhol. Então, é bastante rico para a gente poder atender o cliente na forma que ele precisa. É um ambiente multicultural, né? Eu falei de 18 nacionalidades. Eu tenho uma curiosidade. Como é que você avalia o perfil do profissional brasileiro? Se, obviamente, acredito que a maior parte talvez seja de brasileiros ou não, não sei, dentro do que você liderava, da equipe desses 200 colaboradores e funcionários que você liderou. Como é que você vê a postura do profissional brasileiro aqui nos Estados Unidos? Bacana! O profissional brasileiro que a gente tem no Web Américas, que eu tive a oportunidade de liderar, é um profissional em sua maioria que veio, que começou aqui, que veio para os Estados Unidos com o objetivo de estudar ou acompanhou um parente na expatriação. E ele encontrou no Web Américas uma empresa brasileira, com cultura brasileira, né? Para ele poder trabalhar. Então, nos anos que eu fiquei à frente do Web Américas, eu encontrei pessoas aquerridas, né? Pessoas com muita vontade de vencer. Pessoas que vieram aqui para estudar, pessoas jovens, pessoas mais experientes, mas que têm um objetivo em comum, que é o objetivo de vencer. E o brasileiro, ele é um profissional que tem uma característica bastante interessante, bastante valiosa para qualquer empresa, que é justamente essa disponibilidade, esse jogo de cintura, vamos dizer assim. Flexibilidade também? Flexibilidade, adaptabilidade, né? Então, ele nasceu no Brasil e mudou para cá para estudar, para acompanhar um parente, mas ele já passou, já passou por uma mudança. Então, ele consegue se adaptar em momentos, em todos os momentos. Então, você avalia positivamente? Muito positivo. Legal. O brasileiro, ele tem uma vontade de vencer, ele está perseguindo lá um sonho, claro que ele está trabalhando para viver aqui nos Estados Unidos, o sonho americano, mas ele tem uma resiliência bastante grande. Tem um caso que eu gosto de compartilhar, que eu ouvi, eu trabalhei para... Hoje, inclusive, eu trabalho também para empresas americanas aqui, e eu conversei uma vez com o americano, e ele estava comparando o brasileiro com o americano. Ele falava o seguinte, o brasileiro, ele manda uma mensagem fora do horário, e o brasileiro responde. E não vou generalizar, gente, pelo amor de Deus. Alguns americanos, se você manda... Eu falo que eu presenciei isso na empresa que eu trabalhei, na empresa que eu trabalhei. Se alguém manda uma mensagem fora do horário para o americano, o americano, ele não responde, não, ele fica bravo. Eu estou generalizando, né? Mas, enfim, é isso que você falou da flexibilidade do brasileiro, de repente, se colocar à disposição de querer vencer. Não que o americano não queira, gente, eu não estou generalizando. Mas alguns americanos, eles são realmente bem... Como a gente costuma dizer aqui, by the book. Ele segue a regra ali do horário, e acabou o horário, acabou, tipo assim, vou cuidar da minha vida. Eu não sei se no banco é assim, eu nem quero te colocar numa sala justa aqui, pelo amor de Deus. Mas sabe o que tem valor no profissional? Falando de uma forma bastante geral, né? O que tem valor, Abel, é justamente essas qualidades bastante positivas do brasileiro, de adaptabilidade, de flexibilidade, com a objetividade do americano. O americano, ele tem uma forma bastante interessante de trabalhar, que ele é voltado, né? À tarefa também. Então, eu tinha muito isso claro, né? Dei uma tarefa para o americano, e ele vai fazer muito bem. Vai executar. Vai executar dentro daquele prazo. Ele não é de atalhos, nem de curvas. Não tem jeitinho. Não. Não existe jeitinho. Quando a gente vê jeitinho aqui, você acha que o brasileiro aqui, na América, tem como fazer jeitinho? Qual é a sua opinião a respeito disso? Não, eu acho... Não, aqui não tem margem para jeitinho. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma característica muito positiva de flexibilidade, de adaptabilidade, e o americano tem essa objetividade de entregar a tarefa. Então, a soma desses dois fatores é que deixa o profissional mais completo. E é a complementariedade, se complementam, igual você que liderou a equipe, se tinha americanos, se tinha brasileiros, você acha que um time formado com brasileiros e americanos da MET, tipo assim, é um time que fica um time coeso, forte? É um time que fica forte. Claro que tem que ter liderança, tem que ter um norte, um guidance, mas eu acho bastante positiva essa complementariedade dessas culturas. Então, assim, quando você soma as habilidades, não à toa, até gostaria de ressaltar, não à toa, muitos empreendedores brasileiros, eles têm, a grande maioria, eles têm sucesso aqui nos Estados Unidos, porque ele se adapta à cultura americana, mas ele agrega a forma brasileira de fazer negócio, a forma brasileira de flexibilidade, de conseguir entregar um bom serviço ao consumidor. Então, isso é muito bom. Bacana. E você tocou num ponto importante que eu quero discutir com você, a gente trocar uma ideia a respeito de um empreendedor brasileiro. Você, como diretor, gestor de uma grande instituição aqui nos Estados Unidos, como você foi, a visão que você já falou dessa flexibilidade do empreendedor brasileiro, e a gente tem visto cada vez mais brasileiros vindo para cá. Como você compara empreender no Brasil e empreender aqui nos Estados Unidos? Porque o nosso podcast é administrando a empresa não nos Estados Unidos. Na sua opinião, tem muita diferença? Como é que você vê essa questão do empreendedor que empreende no Brasil e que empreende nos Estados Unidos? Bacana. O mercado americano, como a gente já falou aqui, é um mercado bastante competitivo. É um mercado que tem bastante competidores, às vezes, para um mesmo segmento. É um mercado que disputa o mercado de trabalho, disputa os melhores, os melhores saem, sempre vencendo, seja a empresa, seja os profissionais. Então, demanda bastante uma competição. A empresa tem que ser eficiente, o funcionário tem que ser eficiente também. Por quê? Porque a forma de trabalhar, eu enfrentava lá no banco, eu tinha lá no banco bastante um time de funcionários, que nós tínhamos que estar lá, sempre acompanhando, dando desafios, mas também reconhecendo, propiciando condições boas de trabalho. Vejo isso nos empreendedores de sucesso, de dar boas condições de trabalho aqui, porque o mercado americano, você pode trocar de emprego com uma certa facilidade. Então, se você não for um bom empregador, se você não for uma boa empresa, se você não for eficiente... Perde o funcionário. Perde o funcionário. O talento é uma busca. Ultimamente, depois da pandemia, então, se intensificou. E tem áreas aqui, você pode falar, isso é importante para quem está nos vendo, são áreas de altíssima demanda. Altíssimo, por exemplo, contabilidade. Eu, sinceramente, o sujeito que sabe contabilidade aqui, ele só não trabalha se ele não quiser, porque tem muita oportunidade. Ele pode trabalhar por conta própria, ele pode trabalhar para montar sua própria empresa, ele pode seguir uma carreira, enfim, tem N possibilidades. Eu dei um exemplo, mas existem várias áreas aqui de muita demanda, mercado muito aquecido, né? E aproveitando, eu quero falar um pouquinho, nós estamos falando de mercado de trabalho, sua visão do ponto de vista econômico. Qual que é a sua visão da economia? Porque hoje nós estamos vivendo um momento de alta inflação, guerra, correto? A gente está vivendo ainda uma guerra. Qual que é a sua visão para o próximo ano de 2023? Por que eu pergunto isso? A gente tem um mercado imobiliário bem aquecido, a gente tem um mercado de trabalho muito aquecido. Eu sei que é difícil fazer previsão, mas assim, eu quero mais uma opinião, uma visão. A gente sabe, ninguém tem bola de cristal, tá gente? Ninguém. E se alguém tivesse, eu ia ficar passando isso gratuitamente no podcast, obviamente, ia segurar sete aves e montar uma estratégia lá para poder ganhar com isso. Mas enfim, eu quero ouvir a opinião. Você como executivo, enfim, um profissional tão experiente, como é que você avalia a sua visão do ponto de vista econômico dos Estados Unidos, que quando a gente fala da América vai impactar o mundo todo, consequentemente? É ótimo. É um mercado, como você falou, ele está bastante afetado com uma série de eventos que nós não sabemos quando é que eles vão se acabar ou se concluir. Mas de qualquer forma, como em outros ciclos, em outras crises, se é que pode-se dizer que é crise, nós são cíclicas. Então, ajustes de mercado acontecem com frequência, mas eu prefiro olhar sempre para o longo prazo, olhando, claro que nós temos que cuidar do curto prazo, do médio prazo, mas olhando o longo prazo, o mercado americano é um mercado muito forte. É um mercado cujo PIB do Texas é maior que o PIB brasileiro. Então, nós temos uma... São 340, 350 milhões de pessoas aqui no mercado bastante consumidor, bastante eficiente, como a gente já falou. Então, devem ter ajustes. Nós não sabemos até onde irão, mas com certeza, olhando o longo prazo, é um mercado que entendo que os empreendedores que puderem, eles deveriam estar. bacana. Então, você que está no Brasil, tem uma empresa, uma oferta, um produto, internacionalizar é a hora. O que você me diz? Eu acho que para o empresário brasileiro, para o empreendedor brasileiro, vale a pena sempre pensar em internacionalização. Uma vez, eu ouvi de um amigo, ele falou assim, poxa, eu vou estar no mercado americano, eu gostaria de estar presente no mercado americano. e eu falei para ele, olha, é bastante disputado, estuda antes, porque é um mercado com margens que, às vezes, você tem que ter escala. Ele falou, pois é, mas se é um mercado tão eficiente assim, se eu não posso estar presente, então eu deveria estar comprando alguma coisa de lá. Alguma coisa eu tenho que olhar para o mercado americano para fazer, seja lá exportando ou seja importando. Ter esse viés bastante de olhar analítico. mas eu também queria falar das pessoas físicas, dos poupadores, dos brasileiros que estão nos ouvindo também. Com certeza, ouvindo e vendo. E vendo também. A gente tem observado mais e mais empresas, bancos investindo aqui na Flórida com o objetivo de diversificação, de atender os brasileiros que continuam vindo aqui para estudar, para trabalhar. Aí, Omínio, vou aproveitar esse gancho que você me deu e vou fazer uma pergunta. Eu ouvi de alguns amigos que atuam e militam no mercado financeiro, assim como você, que foi diretor da grande instituição americana com DNA brasileiro. Eu achei legal essa sua qualificação. Ele disse o seguinte, está vindo muita gente, muitos investidores, muitas famílias estão vindo investir nos Estados Unidos e ele falou, a Bricol vai se tornar a nova Faria Lima. Você concorda com isso? Pois é, eu já ouvi isso de várias pessoas. O que você acha? Outro dia me falaram o seguinte, falou assim, olha ali, até parecendo o pessoal da Faria Lima, com as calças, as camisas, do mesmo jeito. É isso que eu estou te perguntando. Será que a Bricol será nova ou já é? Não sei. Qual é a sua opinião respeitada? Eu acredito que tem uma tendência bastante grande de novas instituições financeiras e escritórios de assessoramento financeiro estarem presentes, sim, não só na Bricol, mas na Flórida, nos Estados Unidos. Mas hoje, na Bricol, os maiores players brasileiros estão localizados, concorda? Em Miami, sim. Os grandes bancos brasileiros, os grandes corretores já estão com o pé aqui nos Estados Unidos. A Miami acaba sendo o hub, vamos dizer assim, a porta de entrada para os negócios brasileiros, para quem quer empreender, para quem quer investir, Miami acaba sendo aquela porta de entrada. Hoje, também, com o prefeito super amigável, Friendly, que adora o Brasil, que ele vai visitar os brasileiros com a camisa do Brasil, enfim, isso tudo ajuda. E você percebe que, quanto mais gente vem, quanto mais, isso, do ponto de vista educacional é bastante interessante, porque, assim, os bancos, quando vem, os escritórios de assessoramento financeiro, os advisors, os family offices, lhe ajuda a educar o cliente brasileiro da importância da diversificação, dizendo o seguinte, olha, você ter um investimento, uma parte da sua economia nos Estados Unidos, não é tão desafiador assim, e é até necessário você fazer. então, isso provoca realmente uma diáspora de investimentos brasileiros, vamos ver. É, é um novo, nem tão novo, mas acho que está se intensificando, não é? Esse movimento entre brasileiros, até porque eu vi uma vez um relatório, você com certeza deve ter esse número até mais atualizado, já tem um tempo que eu vi, que o brasileiro, cerca de, o grau de internacionalização do brasileiro em geral não chega a 3%, quer dizer, muito pouco, quando você compara, por exemplo, com os britânicos, que chega de 20% a 30%, e eu li uma vez um artigo de um economista da Universidade de Chicago, onde ele diz o seguinte, não é que, é difícil generalizar, mas um índice que seria um índice, assim, razoável, adequado, vamos chamar assim, seria em torno de 20% a 30% de internacionalização do setor domicílio fiscal no Brasil, seria interessante você investir de 20% a 30% do seu capital, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outro local, é internacionalizar, né, vamos deixar. Tem razão, hoje, a despeito do aumento do Brasil de taxas mais razoáveis, então, o mercado de capitais que funciona mais e mais, mas o Brasil ainda tem cerca de 300 empresas de capital aberto, enquanto nos Estados Unidos nós temos 30 mil empresas listadas, nós temos diferentes classes de ativos aqui nos Estados Unidos em que nós não temos no Brasil, nós temos diferentes bolsas de commodities, de atuação, de investimento que nós não temos no Brasil, então, esse número você tem razão, é um número que cada vez ele vem aumentando, vem crescendo, você tem investimento, você tem conto offshore, deixou de ser um palavrão, é que o offshore é um termo pejorativo, mas é legal, é engraçado, mas é porque no passado, acredito que foram as offshore foram tão usadas para fins não lícitos, vamos dizer, que acabou se tornando algo pejorativo, mas é uma estrutura extremamente legal quando bem utilizada, dentro de um compliance, enfim, atendendo os requisitos da lei, da autoridade tributária, enfim, sim, não é nenhum. Exatamente, então, é necessário você diversificar, como diziam os nossos avós, não coloque todos os ovos na mesma cesta, se quebra. Exatamente. Então, a necessidade de diversificação, ela continua e é muito pouco, realmente, aquilo que nós, o que os brasileiros têm de poupança, de preservação de patrimônio fora do Brasil. É o menor da América Latina. Caramba! É o menor da América Latina. Então, o chileno, o argentino, isso tem mais. Tem mais, quer dizer, é complicado até se analisar, o brasileiro tem um grau de transversão menor que o argentino e que o chileno, correto? Pelo que você estava falando. Eu não tinha esse dado. Agora, é importante dizer também que isso, essa internacionalização, ela precisa vir acompanhado dos grandes conglomerados financeiros brasileiros que estão vindo aqui para apoiar, mas também de conhecimento. Por isso que, então, profissionais como você, como outras pessoas que ajudam a desmistificar, vamos dizer, o mercado americano é importante. A Fiel, Miriam, pegando o gancho também, eu conheço, como você deve conhecer também, muitos brasileiros que mudaram para a Flórida mais aqui, que eu morei um tempo em Conélica também, como você morou lá em Nova York, e eles falam, ah, mudou e eles operam e são bons operadores e investem Bovespa. Eu não entendi, eu falava, cara, você está morando nos Estados Unidos, você tem um custo em dólar, você investe em renda variável, você está exposto a todos os riscos inerentes de uma aplicação de renda variável e ainda se expõe ao risco cambial, levando em conta que você tem sua despesa. Eu não entendia isso, eu não entendi. E eu conheço ainda hoje muitos brasileiros que mudaram para a Flórida e que investem em grande parte, ou talvez, sei lá, a maioria do seu capital na Bolsa Brasileira. Eu não sou contra a Bolsa Brasileira, não me entendo mal, não estou falando isso, mas eu estou falando para uma pessoa que é um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos. eu acho um pouco incoerente, haja vista a facilidade hoje de você poder investir e o mercado aqui, dado o seu tamanho, como você falou, a quantidade de ativos, enfim, eu não entendo, não sei se você conhece também essa situação, mas talvez não o desconhecimento, como é que você avalia, não sei se você presenciou isso também já. Hoje, a grande maioria de investidores que estão aqui realmente eles vieram com o objetivo de dolarizar seu patrimônio, aqueles que mudaram o definitivo, de dolarizar seu patrimônio, de investir no mercado americano, que é um mercado bastante eficiente e, como a gente está conversando aqui, com classes de ativos diferentes, com diferentes oportunidades. Acredito que aqueles que ainda têm algum investimento no Brasil conheço, mas acho que são poucos e têm um resíduo e alguma coisa como oportunidade de investimento, porque a Bolsa Brasileira é também uma Bolsa de oportunidades que, às vezes, está baixa em dólar. Faz sentido. Então, acho que é uma oportunidade também. Talvez uma estratégia também. Mais uma estratégia também, mais uma estratégia também. Agora, eu quero que você passe para a nossa audiência, o estudante, o empreendedor brasileiro, porque isso vai ser vinculado no canal do YouTube, nós vamos divulgar, nos grupos do WhatsApp, enfim, espero que tenha uma boa audiência. E qual a mensagem que você daria hoje para o empreendedor brasileiro, mas a mensagem é a seguinte, para o brasileiro que está no Brasil, que eventualmente tem um desejo ou um objetivo de vir para os Estados Unidos, e para o brasileiro que já está aqui. Que mensagem você deixaria para eles na sua visão com toda a sua experiência executiva, como líder de uma grande instituição financeira? Que mensagem você deixaria para esse brasileiro que está querendo fazer a América aqui? Você já ouviu essa expressão aqui? Fazer a América, o American Dream. O American Dream, viver o American Dream. Abel, é bastante interessante essa pergunta e eu vi durante esses quatro anos que eu estou nos Estados Unidos, eu acompanhei muitas histórias de sucesso de empreendedores que são vitoriosos aqui e que não vieram com dinheiro. Muitos empreendedores que vieram aqui, eles batalharam, eles chegaram aqui e eles viram assim, poxa, falta isso. Muitos brasileiros que vieram aqui e que são grandes hoje aqui, eles vieram com uma mão na frente e outra atrás, vieram com o objetivo de aprender, de entender o mercado americano, de conhecer, nós conhecemos bastante várias pessoas que vieram com negócios formados já, empreendedores de sucesso no Brasil, mas que vieram para cá também, estudaram bastante o mercado americano e que hoje são empresários de sucesso também aqui. Mas também veio muitas pessoas que são grandes aqui e que chegaram com uma mão na frente e outra atrás. Qual que é o grande recado e qual que é a grande conclusão que a gente chega? O brasileiro, como a gente já falou aqui, o brasileiro é um... ele é vitorioso de já vir aqui, tentar, de perseguir seu sonho, aquele que quer empreender, aquele que fez a lição de casa certinha, que estudou o que ele ia fazer, mas que foi lá e batalhou, que ele viu que é importante atender bem um cliente, ter um produto adequado, seja do porto que ele for, pode ser um pequeno negócio, pode ser uma grande empresa, mas ele, com certeza, ele foi lá, lutou, batalhou, muitas vezes não deu certo na primeira, mas ele saiu vitorioso, então acho que a palavra é de persistência e de bastante dedicação. Bacana, que bacana. Romero, eu, assim, estou honrado, mais uma vez te agradeço a sua participação aqui no podcast, é um podcast que traz instrução, a gente traz exemplos, a gente traz empreendedores, executivos, pessoas que têm relevância, que têm sucesso aqui na América para passar para aquele estudante, para aquele jovem, tipo assim, mirar, sempre alguém que vai influenciar de alguma maneira, vai ser um mentor e, mais uma vez, te agradeço, quero aqui te cumprimentar, sempre. Obrigado. Cumprimento, obrigado pela sua participação no nosso podcast e estamos juntos e, como sempre digo, vamos em frente. Até a próxima, pessoal, valeu! Tá bom, Tchau. 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 Tchau.